Misericórdia, só cumprimentar aqui o Serginho Diniz. O Serginho me chamou de mão de vaca aqui, ô, Lamoneira. Sugeriu pra eu dar de presente pra Gisele 20 litros de gasolina. Além da Bíblia, 20 litros de gasolina, misericórdia. A Gisele merece, mas quanto que eu vou gastar com 20 litros de gasolina? É, meu salário todo. A Gisele mandou aqui, ô, Nico, mandou um abraço pro João Vitor de 8 anos. Ele passou aqui na TV e, ó lá, ele até tirou uma foto aqui, ó, na frente, na hora que eu tava no ao vivo aqui. João Vitor é lá de Belo Oriente. Ô, João, um beijo pra você. Obrigado pela visita aí, a turma nossa aí na Sucursal, no Vale do Aço. A você que acompanha a fanpage da TV Leste, seja bem-vindo sempre aqui. E manda o link pra todo mundo, pra todo mundo assistir o BG. Você que está na rede social da TV Leste aí, no novo Instagram, no arroba TVLeste. No meu pessoal também, Nicomets Felício. E você que mandou sua mensagem no WhatsApp, esse é o momento, olha lá. Boa tarde, Nicomets. Aqui é a Lana Pires, do bairro São Pedro. Gostaria de lhe dizer que sou tua fã e que não perco um programa teu. Olha que coisa boa. Minha fã. Minha fã. Um beijo pra você, que você continue sendo essa pessoa iluminada e abençoada por Deus. Abraço, querido. Ô, Lani, você está no bairro São Pedro, em breve eu vou ir tomar um cafezinho, viu? Pode fazer. Broa. Até pouco eu não como broa. Broa. Café. Não, eu estou parando de tomar café. Faz uma limonada. E uma torta de não sei o que. Qualquer coisa de sal. Menos negócio de bacalhau e esses trem de peixe aí. Não bota isso não. Próxima. Boa tarde, Nico. Olha lá a bíblia lá. Aí, ó. Olha o presente aí, ó. Eu vou dar pra Gisele. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Eu sou a Lia de Teoflotone. Você anota mil. Pode gritar essa semana? Não, meu rapaz cornetor disse que não posso gritar mil. Que? Não pode. Mil! Manda um abraço pra todos os teofilotonenses. Eu também o sou. Eu sou cidadão de Teoflotone. É, ué. Tá achando o quê? Vocês são assistidos em todas as partes do mundo. Hein? Fala uma parte do mundo que eu vou te falar. Groenlândia? Assiste o BG. Onde que é a Groenlândia? Mas eles assistem nós lá na moneta. Lá é frio ou quente? Assiste. Se for frio, tem o chocolate pra aquecer. Aí sim, hein? Se for quente, tem o geladinho. Qual o nome da cidade vocês falaram aí? Do país aí? Nepal? O que que é isso? Onde é isso? Lá assiste nós também. Qualquer lugar assiste. Na China? Assiste também. Balanjarão em chinês? Ah, eu tô treinando isso. É rico de casa. Pua. Hi-ha. O que você deixa, rapaz? Hã? É russo? Não, russo é... Camboja? Lá todo mundo assiste lá no Camboja. Como é que conversa lá no Camboja? Qual que é que fala o idioma lá? Na China? Também. É mesmo que eu falei... Gira, lê mangar. Aí eu tô aprendendo os negócios tudo de balança lá em inglês. Balance. Ah! E francês? Balancer. Balancer. É Nico Mendes Felicio. Balancer, geral. Próxima! Olá, Nico. Boa tarde. Sou o Zelita do Baixo Cidade Nova em Itaflatone. A Zelita tá aí. É só alegria aí, ó. Tamo junto, Zelita. Baixo Cidade Nova em Itaflatone. Manda um abraço pra minha filha, Érica. Minha nora, Duda. E minhas netas, Letícia e Maria Eduardo. Você sonota mil. Próxima! Próxima! Olá, Nico. Sou o Tiago de Teó. Estamos ligados no seu programa. Eu e meu filho, Ryan. 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 Que pronuncia. Só que a gente aqui no Brasil, a gente fala Ryan. É. O nome é Ryan. Ryan. Olha ele te olhando. Ele me olhando. Olha ele me olhando. Olha ele me olhando. Aí sim, hein. O menino sabe o que é coisa boa, né, rapaz? Agora, Tiago, sabe o que você vai fazer na hora que ele estiver olhando assim, Tiago? Você põe o telefone, não sei o que, que é esse negócio de quantos segundos? Temporizador que chama. Pendura lá na televisão e deixa sair a televisão também. Olha que menino. Esse menino tá de olho em mim. É ele o gatão, o gato lá da almofada lá, ó. Nha! Próxima! Olá, Nico. Tudo bem? Eu tô joia, graças a Deus. Gostaria de mandar um abraço pra minha sogra, Rosana. Lá no bairro São Pedro. O bairro São Pedro, pra ter assim de audiência do Balão Geral, sabe quem mora lá? Gabigol. Ele não aguenta, não, olha lá. Sábado foi aniversário dela e quero dizer que desejo muitas bênçãos e felicidade. Um abraço e uma ótima semana pra você e toda a sua equipe. Conferem se foi aniversário dela sábado mesmo. Que o último falou que o aniversário foi sábado e era hoje. Aniversário da sua mãe é hoje, Gustavo? Sheila País. Eu que tenho que mandar o parabéns pra mãe do Gustavo. Gustavo, manda uma mensagem aqui no negócio pra sua mãe, rapaz. Nossa, Deus. Eu sei o Gustavo. Lamonier. São os piores filhos que uma mãe pode ter. Aniversário da minha mãe, eu mando aqui, sim. Você vai ver se eu não vou mandar. Aí, um beijo pra sua sogra, Rosa. Um beijo pra você. Opa, Nico. Boa tarde. Está aí a foto de sábado. Ô, rapaz. Era aniversário dele, rapaz. Desse garoto simpático. E essa garotinha, meu amor, sabe onde é isso aí, Lamonier? Lá no Clube Alfa. Sabe o que é isso aqui? Protetor auricular. É, é, é. Você passou lá ontem? Opa, Nico. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá. Olha o Gabigol ligado no movimento. Aí, ó. Olha o óculos do homem, ó. É óculos de proteção, rapaz. Conta estilhaço. Opa, Nico. Boa tarde. Está aí a foto de sábado. Nos encontramos lá no Clube Alfa. Foi ótimo te encontrar. Você é muito simpático e legal. Aí, Lamonier. Eu sou simpático e legal. Eu sou? Ah, um abraço para você, o melhor apresentador do Brasil. Ele que falou, olha lá. Um beijo, galera. Um beijo para o Arturo, para a família. A gente vai se encontrar todo sábado. Eu estou lá, Lamonier, no Clube Alfa. Um beijo para o Rubens. Alô, Rubens Zaps. Um beijo para você. Um beijo para o Guilherme. Não achei o Guilherme lá. E o Agenor, meu instrutor. Alô, Vitor Cui. Estou te esperando aqui para o desafio, Vitor Cui. Próxima. Aí, Nico. Boa tarde. Meus sobrinhos, Minduí e meu gerro, Kennedy. Estiveram lá em BH ontem para ver o time deles, o Cruzeiro ganhar. O Cruzeiro está arrebentando, né, Lamonier? O Cruzeiro vai voltar, não vai? Vai voltar. Vai. Eu vou levar o Gabigol e o País lá sábado para assistir Cruzeiro Bahia. Eu prometi, uai. Eu sou um apresentador bom com a equipe, não sou? Ah, pois é, uai. Aí, ó. Eles estão confiantes dessa vez que o Cruzeiro volta para a Série A. Eu tenho minhas dúvidas. Oh. Uai, tá sério? Sou flamenguista. Beijo da Mônica do... Mônica. O pessoal odeia o Cruzeiro, né, rapaz? Cruzeiro dá trabalho mesmo. Beijo da Mônica do... Você é mil. Já chega na segunda com a mesma animação de sexta. Eu tô falando, ó. Eu tô voando. Eu tô querendo dançar de novo. Tem dancinho hoje não, Gabigol? Tá achando o quê? Olha os meninos aí. Tava bonito lá no estádio. A torcida do Cruzeiro tá dando um show. Põe aplausos para a torcida do Cruzeiro, hein, Gabigol? Não. Quando é para a torcida do Atlético, eu falo também, uai. Próxima. Boa tarde, Nico e toda a equipe. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele vai pegar carona na mensagem que veio de outra pessoa. O Gustavo Paim está falando na minha orelha. É esse aqui, gente, ó. Esse aqui é o Gustavo. Tá me dirigindo aí. O Jarão tá atendendo algumas demandas. Demandas, fala. Boa tarde, Nico e toda a equipe. Você é seu nota mil. Manda um abraço e um beijo pra minha esposa. Amada esposa, Sheila Paim, aniversariante do dia. Completa mais um ano de conquista. Agradeço a ela pela paciência comigo. Aí, ó. Tá vendo? Ela é o pilar central da... Ó, o que é isso? O que é pilar central? Ah, é pilar central. Pode colocar o peso em cima, que não cai não, ó, lá. Que venham muitos anos ainda. Parabéns, amor. É o Edson Medeiros. Fez a média ali. E no meio disso tá o Gustavo País pegando a ponta ali, ó. É. Isso. Eu não queria ter um filho dele de jeito nenhum. E esse fala que ele é meu filho, sabia? Filho dele é Niquim por causa de mim. Olá, Nico. Aqui é o Geraldo da portaria da TV Leste. É o Gera. É o Gera. O Gera lá na rua Tarumirim. Lá do Carapim. É a rua onde tem gente mais gozadora do mundo. Não, se eu te pegar lá pra fazer gozação, você chora. É um pior que o outro. Eu e meus filhos, Nájila e Tiago, gostaríamos de parabenizar minha esposa Eliette. A Eliette aí, ó. Família querida, que aniversariou ontem. Que Deus o abençoe grandemente. Um forte abraço a todos, Balão Geral. E ele tá acostumado a trabalhar no jornalismo aqui, ó. Que aniversariou ontem, 17. Isso é o jornalista que escreve assim, né? É o Gera. Alô, Gera. Próxima. Oi, Nico. Aqui é a dona Clemência. Adoramos o seu programa. Falamos aqui da cidade de Pedra Azul. Manda um abraço pra Vitória, Kimberly, Nivaldo, Rita e Clésia em BH. Um grande abraço pra você. A dona Clemência, olha só. Hein? A pegada dela, o óculos dela. Telespectador do BG, fi. Aí vive a vida toda. Muitos anos de vida pra ela. Um beijo no coração da senhora, dona Clemência. É. Não me abandona não, hein? Tamo junto. Daqui a pouco tem mais o 9. 9, 1, 11, 14, 43.